Vamos lá. Então, as APPs, elas estão definidas pelo Código Florestal, que é o novo Código Florestal, que é o 12.051. A gente fala novo Código, porque o antigo foi lá de 1969. Então, a APP, como eu falei, ela pode ser uma área coberta ou não coberta. Mesmo ela estando impermeabilizada com o homem lá dentro, ela continua sendo uma APP. A gente fala de APP invadida, APP ocupada. E qual a função dela? Preservar recurso hídrico, água, tanto subterrânea como superficial, rios, lagos, represas. Preservar a paisagem, que tem a ver com o paisagismo, a beleza cênica. A gente sabe que uma paisagem com vegetação é muito mais bonita do que uma paisagem sem vegetação. Preservar a estabilidade geológica, evitar deslizamento. Quando chove muito, pode ter desbarrancamento. Por quê? Porque a vegetação tem a função de reter a velocidade da água da chuva. Ela diminui o escoamento superficial. Se você tem um solo desnudo, o que vai acontecer? O efeito da aerosol vai ser maior e a água desce com maior velocidade. Isso pode gerar maior ação, maior impacto e maior possibilidade de desbarrancamento. A segurar o bem-estar das populações humanas, principalmente as populações ribeirinhas, que moram no pé do morro, né? Porque imagina ver aquela água com toda aquela velocidade, né? Lá embaixo. Pode acontecer o quê? Uma enchente também, uma inundação. E também catástrofes, né? Pessoas podem morrer. Então, assegurar o bem-estar da população humana. E aqui o principal, né? Que eu acho que é preservar a biodiversidade, que é o quê? Que é preservar fauna e flora. São os animais e flora também a vegetação, tá? E aí, o que vai acontecer? As áreas de produção permanente, elas podem estar em duas áreas, né? Ou área urbana ou área rural, tá? Então, não foge disso. Ou ela está em uma área urbana ou uma área rural. Existe um termo chamado periurbano. O que é uma região periurbana? Uma região periurbana é aquele bairro que ele está próximo da região urbana, mas também está próximo da região rural. Ele fica no meio termo. Um exemplo é, por exemplo, não sei se alguém conhece o extremo sul aqui de São Paulo. Por exemplo, Engenheiro Marcilac. Engenheiro Marcilac é considerado área rural. Só que se você vai sair de Engenheiro Marcilac, vai para o Grajaú, vai para o Santo Amaro, você vai passar por alguns bairros que tem algum comércio, tem alguma urbanização. Só que assim, ela tem aquele aspecto bem rural. Então, a gente fala de área periurbana, é aquela área que está se transformando de rural para urbana. É uma área de transição. A gente fala de áreas periurbanas. E aí, a gente vai ter os tipos de apps, as classificações. Então, a gente vai ter aqui vários tipos de apps. Algumas relacionadas ao tipo do clima, do local. Mas a gente vai ter aqui, o que está em azul, tem a ver com os rios. Então, você vai ter apps de cursos d'água. Quando eu falo curso d'água, são os córregos, os rios. Nascentes e olhos de água. Em torno de reservatório natural artificial, quando eu falo em torno de reservatório, são a água parada, as águas superficiais. Represas, lagoas, lagos, etc. Encostas. O que é encostas? Áreas com declividade maior que 45 graus. 45 graus equivale a quanto em porcentagem? De 100%. Encostas são áreas maiores que 45 graus ou 100%. Borda de tabuleiro achapada. Aí você vai ter muito na região ali de Brasília, Goiás. Você vai ter também apps topos de moço, que seria o cume da montanha. Se você tiver uma área que está em altitude maior que 1.800 metros, ela já é considerada app. Então, se você tem uma cidade que está em uma altitude acima, uma cota acima de 1.800 em relação ao nível do mar, já é considerado app. Aí você vai ter também algumas apps que têm a ver também com o clima, com o bioma. Por exemplo, restingas, que são os manguezais, e veredas. Essas daqui são mais raras aqui na região de São Paulo, a gente não vai encontrar. Nem essa daqui, borda de tabuleiro. São, tem que seriam os penhascos. Então, por que é importante você fazer a, você conservar a app? Para você conter, quando você mapeia as apps, você tem uma forma de conter, barrar o crescimento urbano. O problema é o quê, pessoal? O problema é que as áreas que já estão ocupadas. As áreas que já estão ocupadas é um problema, porque não tem muito o que se fazer. As áreas que já estão ocupadas, que já estão degradadas, o máximo que você pode fazer é minimizar o efeito da poluição. Mas não tem muito o que fazer. Uma área que já está urbanizada, você não vai arrancar tudo dali e deixar reflorestar. Então, a ideia é você preservar o que tem, conter o crescimento urbano, e você fazer o crescimento de forma, a expansão urbana de forma sustentável. Então, aqui a gente tem uma foto de um cora, e aqui a gente tem uma foto de um rio, em estado natural. Um rio bem meando, com bastante meando, com bastante curvatura, bem sinuoso. Então, aí a gente vai ter as principais APPs, que são as APPs de rios, de cursos de água. Então, o que são as APPs de cursos de água? Dependendo da largura do rio, uma faixa do rio, a margem do rio, ela vai ser considerada, a gente chama de faixa de APP. Na verdade é APP, mas a pessoa fala faixa, porque é uma faixa. Porque quanto mais largo é o rio, maior vai ser essa faixa. Então, o que ele fala? Considera-se as APPs as faixas marginais, o leito do rio. Qualquer curso de água natural, perene e intermitente. Está vendo o que está grifado aqui, pessoal? Perene e intermitente? Lembra da diferença entre perene e intermitente? Perene é aquele rio que tem água vazando durante o ano inteiro. Intermitente é aquele que só tem época de chuva, ou época de estiagem, época de verão, quando chove bastante. Mesmo se o rio seca no inverno ou no outono, não passa nada por ali, ele seca, ele ainda assim é considerado APP. Então, veja só. Quando você tem, por exemplo, um rio que tem uma calha, uma largura menor que 10 metros, isso daí vai compreender 80%, 70% e 80% dos rios do Brasil. Você vai ter uma faixa de APP, tanto para o lado esquerdo como para o lado direito, de 30 metros. Então, nessa faixa, você não pode construir nada. Quer dizer, você pode, mas com restrições. Você tem que manter a natureza ali em estado intacto, genuíno. Você não pode impactar aqui. Agora, na medida que o rio vai, ele vai ficando mais largo, a faixa de APP vai aumentando proporcionalmente, tá? Então, se o rio tem menos que 10 metros, a faixa é 30 metros para cada lado, tá? Agora, por exemplo, se você tem um rio entre 10 metros e 50 metros, você vai ter uma APP, a faixa dele, de 50 metros. Então, você vai ter lá 100 metros. Lembrando que isso é considerado da calha do rio, tá? Do leito do rio, tá bom? Da calha. Então, na verdade, você vai ter aí, não, na verdade, 60 metros. Você vai ter um pouquinho mais, que é 60, mais a largura do rio. A gente vai ver que no mapa a gente tem um problema, né? Porque o rio, a gente está trabalhando em uma escala tão pequena que o rio é representado pelo eixo, né? Por uma linha, né? Então, não tem como você representar a largura do rio na escala. A não ser que seja um rio muito largo, como, por exemplo, o rio Amazonas, o rio São Francisco, alguns trechos do rio Tietê. Aí, dependendo da escala, você consegue trabalhar o rio como se fosse um polígono, né? Mas, geralmente, quando a gente trabalha com os mapas, quase sempre o rio é representado como uma linha. Aí, não tem jeito, né? Você vai ter que trabalhar só com a faixa mesmo da APP. Você desconsidera a largura. Não sei se deu para entender muito bem, por causa da escala, tá? Então, aqui, ó, no caso, né? Se você tem um rio de entre 10 e 50 metros, você vai ter uma APP de 50 metros. Então, você vai ter uma faixa aí de 100 metros. Por exemplo, a gente pode ver aqui, por exemplo, o rio, ó, né? Cortando aqui a vegetação, né? Chamada de mata ciliar. Aqui, ó, é o mesmo rio, né? Só que aqui ele está passando por uma rodovia. Então, se você considerar aqui, se a gente jogasse aqui uma distância, né? A gente vai ver que a rodovia, teoricamente, está dentro de uma faixa de APP. Então, provavelmente, essa rodovia aqui, ela foi feita numa época que, antes de 69, né? Quando foi instaurada as APPs. Hoje, quando você vai trabalhar, você vai projetar uma rodovia, ou uma duplicação, você tem que levar em consideração isso, né? A própria rodovia, ela tem uma faixa de proteção dela, que é chamada de faixa de domínio e faixa não edificante, né? Em latim, não, quer dizer, não edificante. Ou seja, a própria rodovia tem uma faixa que você não pode construir nada ao longo dela, né? Parecida com a APP. Então, aqui a gente tem outro rio, né? Aqui no interior de São Paulo. Também cortando aqui um rio canalizado, né? É retificado. Cortando aqui os dois lados da rodovia. E aqui a gente tem um exemplo de um desmoronamento, né? Não sei se dá para ver aqui, ó. Está vendo? A água bem turva, né? Ou seja, com bastante sólido, né? Bastante sedimento nela, contido nela. E aí, a gente nota dessa imagem, que choveu bastante, né? E aí, transbordou, a calha do rio transbordou. E aí, teve inundações em alguns trechos, tá? Aqui dá para ver que teve um desbarrancamento, né? Porque quando você vê uma foto, toda a vegetação e trechos isolados com o solo exposto, quer dizer que aqui teve recentemente um deslizamento, tá? Então, o que acontece? Aí, a gente vai ter aqui a faixa de passagem de inundação, que são as áreas de várzea, né? Que é a própria faixa de APP. Aí, a gente vai ter a APP para as águas superficiais, que são os lagos ou as lagoas, tá? Então, ele fala o seguinte, ó. Se a lagoa, ela está numa zona rural, né? Uma zona rural. E essa lagoa, ela tem até 20 hectares, né? Lembrando que um hectare tem 10 mil metros quadrados. Então, 20 hectares equivale a 200 mil metros quadrados. Então, se você tem uma lagoa, que ela tem uma área de até 20 hectares, a faixa de APP dessa lagoa vai ser de 50 metros. Se essa lagoa, ela tem mais de 20 hectares e está em zona rural, a faixa de APP dela vai ser de 100 metros, tá? Se você está numa zona urbana, independentemente do tamanho da lagoa ou do lago, como, por exemplo, um parque, né? Uma lagoa... Vamos pensar na lagoa do Parque do Ibirapuera, por exemplo. A lagoa do Parque do Ibirapuera, ela vai ter aqui uma faixa de APP de 30 metros, tá? 30 metros. Se caso você tiver uma lagoa com uma área inferior a um hectare, ou seja, inferior a 10 mil metros quadrados, não precisa ter faixa de APP, é dispensado, tá? Não precisa ter. É opcional, coloca se quiser. Tá? Então, aqui, a gente tem alguns exemplos, né? Então, é engraçado, né? Que a própria natureza, ela demarca a faixa de APP, né? Tá vendo aqui, esse verde, são a área múmida, né? Então, quando chove muito, é natural, né? O próprio lago, ele aumenta, né? É que nem na praia, né? Quando chove, a gente pode ver que, geralmente, a praia, né? A água salgada, ela avança pra dentro, né? Então, fica aquele solo úmido. Então, meio que demarca já a APP, né? Então, geralmente, fica demarcado também, por causa da precipitação, tá? Então, por exemplo, aqui, essa lagoa aqui, com certeza, ela tem mais de 20 hectares. Então, aqui, ela teria uma faixa de APP de 100 metros. E essa daqui, que é menorzinha, né? Ambas estão em área rural. Essa daqui teria só 50 metros, tá? Então, aqui, ele fala o seguinte, né? Reservatórios, quando a gente fala reservatórios, a gente fala das barragens, tá? Então, ele fala o seguinte, ó, que barragens ou reservatórios artificiais, né? Ou seja, aqueles que são construídos pelo homem, que tem obra de engenharia, só vai ter APP se for em área rural, e ele for para energia hidrelétrica, né? Aí, você vai ter uma APP de 30 a 100 metros, tá? Aí, pela norma da CETES, veja bem, não pelo Código Florestal, pela CETES, tá? Se você tem aqui uma barragem que ela tem até 20 hectares, você tem que ter uma faixa de APP de 15 metros, de 15 metros, pelo menos. Isso pela CETES, né? A Companhia de Tecnologia Ambiental do Estado de São Paulo, né? Se for acima de 20 hectares, tem que ter de 30 a 100 metros, porque aí vai exigir licenciamento, tá? Mas a gente está de amarelo aqui porque isso daqui é específico para CETES. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui de uma planta, tá vendo? Aqui em laranja, são as curvas de nível, tá vendo aqui, ó? Em azul, aqui, são as represas, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, essa represa 2 aqui, ó, tá falando que ela tem 27.746 metros quadrados, o que dá 27 hectares. Então, essa... essa lagoa aqui, ela vai ter uma faixa de APP de 100 metros, tá? 100 metros. Essa aqui, ó, que é menorzinho, ó, tá vendo aqui, ó, ela tem 5.830 metros quadrados, que dá 5 hectares. Ela vai ter só 30 metros, 30 metros de APP, tá? Aqui a gente tem uma foto, uma represa artificial, né, a barragem aqui no fundo, tá? Então, você pode ver aqui que aqui, ó, todo o entorno está preservado, né, por causa da APP, né, ó, eu não sei onde é esse local, mas aqui a gente consegue ver que não tem nenhuma construção. Ele fala o seguinte, em... em áreas artificiais, em áreas urbanas, o reservatório artificial, quando você tem o reservatório artificial, uma barragem em área urbana, o que é mais raro, né, geralmente são barragens de pequeno porte, né, ele vai falar o seguinte, que a faixa de APP vai ser a distância entre o nível máximo operativo e a cota máxima, né, então, o que que acontece? Deixa eu tentar desenhar aqui, pra vocês entenderem. Quando você tem a barragem, aqui você tem a barragem, né, pessoal? Aqui você tem a barragem, certo? E aqui você tem aqui a... o solo, tá? Aqui você tem a água represada, Certo? Aí aqui você tem as comportas, né, que eventualmente vão abrir, né, pra escoar a água. Tudo bem? Isso aqui é chamado de vertedor, tá? O que que acontece? Concorda comigo que esse nível aqui, ele nunca é estático, né, ele sempre é dinâmico. Por quê? Se chove pouco, o que vai acontecer com esse nível, ele vai baixar. Lembra lá da crise íntegra em 2015? Essa besta, né? O volume morto. Então, se chove pouco, o nível da água vai baixar. Se chove muito, o que vai acontecer? Vai aumentar o nível da água. Então, o que acontece? Toda barragem, ela tem o nível máximo, tá? Então, o que acontece? O nível máximo, eu não sei exatamente, mas está por aqui, ó. Então, aqui é o nível máximo. Quando chega nesse nível máximo, opa, o operador lá tem que tomar cuidado, né? Tem que abrir a comporta, o vertedouro, para escoar a água, né? Isso é óbvio. Então, o que acontece? Nessas situações, vai ter uma faixa de APP. A faixa de APP vai ser justamente essa diferença aqui, ó, que ele está falando, ó. distância entre o nível máximo operativo, normal, e a cota máxima. Então, o que acontece? Aqui é meu limite, tá? Aqui é meu limite máximo, tá? E aqui é geralmente a média, quando chove, quanto que... Então, vamos supor, imagina que essa instância aqui, vamos supor, aqui é bem fundo, tá, pessoal? Tem barragem que vai desde 15 metros de profundidade até 200, né? 250 metros. Vamos supor que esse nível, essa diferença aqui, vamos supor, 12 metros. Então, se entende pela norma que essa diferença do nível máximo, né, de operação até o nível máximo, como posso dizer, comum, né, geralmente em situações de chuvas normais, precipitações normais, não tem aquela precipitação que ocorre a cada 50 anos que transborda tudo. Uma precipitação normal. A diferença vai ser isso, 12, 10 metros. Então, essa diferença você usa para demarcar a faixa de APP. Então, nesse exemplo aqui, eu ia ter uma faixa de APP de quanto aqui? De 12 metros. Tá? Isso, a lei fala do Código Florestal. Ela fala no seu artigo 62. Tá? Então, aqui, a gente tem um exemplo aqui do UNIL, né? E aí, a gente entra, acho que, em uma das APPs mais importantes que são, né, que tem, que são as áreas de mananciais, né, que são as nascentes, onde o rio brota, onde o rio nasce, né? Então, aqui, ó, o que ele fala? Artigo 3, inciso 17. Nascente. Definição, tá? Preste atenção, ó. Afloramento natural do lençol freático, ou seja, quando está minando água do solo, do subsolo, que apresenta perinidade, ou seja, constância, frequência, ou seja, sempre está minando água, né? Então, isso é uma nascente. O que é o olho d'água? O olho d'água é também quando você está minando água do lençol freático, só que de forma intermitente, né? Ou seja, só uma parte do ano está minando água. Em época de seca, não mina água. Seca, né? A fonte seca. Então, o que a gente fala? Nascente é quando mina água durante o ano inteiro. É o que vai gerar o rio perene, né? Perenidade de perene. A que a gente fala também de olho d'água, né? É o que? Vai gerar os rios intermitentes. Tem uma intermitência. Intermitência quer dizer falta, tá? Falta. É um período que não tem. Certo? Então, o que a norma fala? A norma fala o seguinte, ó, que só vai ser APP em áreas de nascentes, ou seja, nascentes, é rios perenes. Olho d'água, que é rio intermitente, não é considerado APP. Então, se você tem um manancial que mina água só durante parte de tempo, não é considerado APP. APP é só quando mina água durante o ano inteiro, tá? Então, ele fala, artigo 4º, inciso 4º, áreas no entorno das nascentes. O que é APP de nascente? São áreas no entorno das nascentes e dos olhos de águas perenes, qualquer que seja a sua situação topográfica. Ou seja, quando eu falo a situação topográfica, não importa a inclinação. Pode ser plano, pode ser uma pirambeira. Quanto que vai ser a área de APP? Um raio mínimo, raio mínimo de 50 metros. Então, um raio em torno de 50 metros não se pode construir nada. Tá? Então, aqui, ó, no mapa, a gente consegue ver identificar as nascentes. Por quê? O rio nasce de algum lugar, né? Ou o rio, ele desemboca em outro rio ou ele nasce de algum lugar. Então, nesse caso aqui, ó, quando você tem uma linha azul que ela tá, assim, vamos dizer, partindo do nada, né? É uma nascente. Então, aqui, ó, os círculos vermelhos tem um raio de 50 metros. Se a gente usar a calculadora, aqui, se a gente pegar a calculadora e usar a fórmula do círculo, pra achar a área do círculo, né? Alguém lembra a fórmula da área do círculo, né? A circunferência? Pi r ao quadrado, né? Pi r ao quadrado. Então, se o raio é o mínimo de 50 metros, então, ó, pi, quanto que é pi? 3,14 vezes r, r é 50. vezes 50, ao quadrado é vezes 50 de novo, né? Ele duas vezes. Então, ó, uma APP, ela vai ter uma área mínima de 7.850 metros quadrados, tá? 7.850 metros quadrados. Dividido por 10 mil, né, que é o hectare, qualquer área de APP de nascente vai ter uma área mínima de 0,78 hectares, né? quase um hectare, tá? Só que veja bem, pessoal, tá, cito mínimo, tá? Mínimo. Por quê? Se você for trabalhar, por exemplo, for fazer, por exemplo, um empreendimento, uma construção, você como projetista, como engenheiro ambiental, engenheiro florestal, você pode definir raios maiores. Você pode definir aqui, não, aqui na minha área não vai ser um raio de 50 metros, vai ser um raio de 100. Você pode definir. Ou o próprio governo, se ele tiver, por exemplo, uma reserva legal, uma área, a gente chama de APA, né, que é uma área de proteção ambiental, ele pode definir, não, nesse parque ecológico aqui, as nascentes dentro desse parque, dentro dessa reserva florestal, não vão ser 50 metros, vão ser 200. O governo tem autonomia para isso, tá? Pode ter lugares específicos que vão ter o raio maior, tá? E aí a gente entra num outro tipo de APP que é a de declividade, né, que é as áreas de encosta, né, o que é uma encosta? Ele fala aqui, artigo 4, inciso 5, as encostas são áreas com declividade superior a 45 graus, ou seja, uma área bem índole, tá? Pessoal, uma região com 45 graus é muito índole, vocês podem pensar na ladeira mais mais tortuosa que vocês já subiram. Nenhuma ladeira vai ter uma inclinação de 45 graus, tá? Pra vocês terem uma ideia, 45 graus equivale a 100%, né? Geralmente, uma rua que é muito inclinada mesmo, ela tem 25%, então, imagina 100%, né, muito inclinada, meu carro não sobe, tá? Então, o que acontece? Áreas com inclinação maior que 45 graus são consideradas as APPs. Por quê? Por causa do efeito, não é que eu falei do efeito do desbarracamento, do desmoronamento, então, por causa disso, tá? Pra evitar desastres, tá? Então, olha só, olha o que acontece, ó, é uma área natural, tá vendo, não tem, a gente tem que lembrar, pessoal, que os deslizamentos, tá? Eles vão ocorrer com ou sem a presença do homem, tá? A diferença é que a presença do homem é só, agiliza o processo, tá? Porque uma casa vai estar ocupando o lugar de uma vegetação, de uma grama, tá? Não parece, né, uma graminha aqui de 5 centímetros vai fazer diferença? Faz, faz muita diferença, tá? Uma cobertura mínima aqui do solo, ele diminui bastante a velocidade da água, e isso, consequentemente, diminui a probabilidade de ter deslizamento, tá? Mas o deslizamento vai ocorrer com ou sem a presença do homem, tá? A diferença é que a presença do homem só vai ser, a probabilidade vai ser maior e mais rápida, só isso, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo aqui, ó, a PP de declividade, Serra do Guararu, no Guarujá, tá? Então, ele fala que lá, a declividade, ela vai ser lá, ó, é um caso especial, a PP de declividade já na Serra do Guararu, no litoral norte, em São Paulo, ele fala que a PP não é só maior que 45 graus, nessa região em específico, tiver qualquer trecho que tiver entre 25 graus ou 45 graus, já é considerado a PP de declividade. Vamos, vamos entrar nesse local pra ver onde fica? Ó, aqui me mostra, Serra do Guararu, uma área meio antiga, a vertiola, aqui tá o mar, né, vamos ver no Google, vamos ver. Serra do Guararu, Guararu, é isso. Eu acho que é isso, né, pessoal? Se a gente vê pela semelhança aqui, ó, visual, né, tá vendo aqui, aqui é o rio, né, essa embocadura aqui, ó, é aqui, né, então a Serra do Guararu é aqui, ó, olha só, olha, ó, tá explicado, né, ó, então todo esse trecho aqui da Serra do Guararu é considerado a PP. O legal do Google é que você já pode ter uma noção, né, já mostrei pra vocês. Você pode pegar aqui, por exemplo, a régua, habilita aqui a opção aqui embaixo, ó, de terreno, tá, tem que estar habilitado, aí você vem aqui em caminho, tá, caminho, aí você traça aqui, ó, na planta mesmo, tá, ó, faz um alinho aqui, ó, um corte, tá vendo aqui, cortando, e aí você habilita aqui, ó, exibir perfil de elevação. Olha que legal, tá vendo aqui, ó, imagina que você vai andando aqui no perfil, a setinha lá em cima vai mostrando a sua localização, então aqui no perfil, ó, ele mostra pra gente, ó, esse corte que eu fiz, olha, eu fiz um corte aqui no terreno com, opa, peraí, eu fiz aqui, ó, um corte com um corte, mil e novecentos quilômetros, né, quase dois quilômetros, e tá falando pra mim, ó, que a inclinação média, tá, inclinação média desse corte que eu fiz, ó, tem 28%, tá, então se a gente ver aqui pelo, pelo mapa, né, ó, tem que ser maior do que 45%, tá, então, esse trecho que eu cortei aqui não é considerado app, tá, quer dizer, aí eu teria que selecionar, aqui é a média, tá, é a média, é a média, mas se eu clicar e segurar aqui, por exemplo, clicar e segurar aqui no perfil, tá vendo que ele faz um vermelho aqui em destaque, ó, ó lá, inclinação média, ó, esse trecho que eu selecionei aqui em vermelho, ele tem uma inclinação média de 41%, então é considerado app, tá, então vejam que com o Google Earth a gente consegue, né, ó, muito legal isso, a gente consegue definir os cortes, né, né, no nosso, olha essa parte aqui, ó, se eu pegar aqui, olha aqui, vou tentar pegar bem aqui em cima, ó, estão vendo aqui, pessoal, esse trecho, vamos ver quanto é de declividade aqui, 48%, então, acho que está bem explicado, né, o motivo de existir app de declutividade, né, por causa do efeito do esbarrancamento, tá, a gente vai ter algumas apps especiais, né, que são restinga, né, restinga é mangue, né, então isso é muito comum na região ali do, no nordeste, tá, então ele fala, depósito arenoso, paralelo à linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal em mosaico, em praias, né, então, isso aqui a gente chama de áreas de estuário, né, o que é uma área de estuário? É o encontro da água doce com a água salgada, lembra que eu falei lá, né, que tem a água, esqueci o nome, que é a, que é o encontro, né, entre a água salgada e a água doce, então, aqui, ó, é essa região aqui, ó, aqui, ó, a restindas é chamada de mangas também, né, ou dunas, tá, onde tem aquela vegetação rala na dunas, é considerada a app de restina, então, toda, toda a área de restina, ela é considerada uma app, tá, ela, por si só, é uma, uma área de app, ela não tem uma largura definida, ela inteira é uma área de app. você vai ter o manguezal, né, que são os mangos, é um sistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitação das marés, formado por vasos lodosos, tá, predominantemente vegetação natural, conhecida como mangue, com influência flúvio-marinha, flúvio quer dizer água de rio, marinha, né, água do mar, em regiões estaurinas, né, estuárias, entre os estados do Amapá e de Santa Catarina, então, aqui, ó, aqui é um exemplo de uma, de uma região de manguezal, tá, então, toda essa região aqui, essa vegetação, é considerada, é, área de app, tá, manguezal, né, mangue, né, o pântano, né, também tem, também chamado de pântano, monstro do pântano, e aqui a gente vai ter app, que são, é, um tipo de, de informação no terreno, né, que seria a borda de tabuleiros ou chapadas, tá, então, o que é uma borda de tabuleiro? É quando você tem uma linha de ruptura, né, ou seja, é, em faixa não que inferior a 100 metros, ou seja, é quando você tem aqui, é, 90 graus, né, um ângulo de 90 graus, e você tem aqui uma, uma, um caimento de pelo menos 100 metros, tá, então isso é considerado uma, uma borda de tabuleiro, é um precipício, na verdade, né, então aqui, então, por exemplo, toda essa área aqui, ó, seria a borda de tabuleiro, seria a app, tá, e aí a gente entra numa, na app, que é chamada app de morros, né, topos de morros, tá, então ele fala o seguinte, ó, quando você tem um conjunto de, de, de morros, você vai ter o que? Montanhas, cordilheiras, a geografia fala o seguinte, que, é, existe diferente entre morro, morrote, serra, tá, existem algumas, é, algumas diferenças, eu não me lembro de cabeça, tá, mas não é toda a mesma coisa, existe diferença, vai, vai variar muito na, principalmente na altura, tá, do, na altura do, da, da elevação, tá, então ele fala o seguinte, ó, o que que é uma app topo de morro? A app topo de morro, ela tá, ela tá definida no artigo 4, da, do código forestal, inciso 9, o que que é uma app topo de morro? A app topo de morro, vai ser, as formações de terrenos, que vai ter uma altura mínima de 100 metros, né, uma elevação mínima de 100 metros, e uma inclinação média maior que 25 graus, então, a app topo de morro vai ser o cume da montanha, o cume do morro, só que ela só vai ser a app topo de morro, se esse morro tiver mais de 100 metros de altura, e tiver uma inclinação média maior do que 25 graus, e essa app topo de morro, ela só vai, ela só vai, é, ser o equivalente não ao morro inteiro, como o próprio nome diz, topo de morro, então é só um terço, é só 33% da montanha, de cima para baixo, tá, então, fica um pouco confuso, né, fica um pouco confuso, a gente, mas aqui na internet tem as imagens, quer ver, deixa eu digitar aqui, para vocês entenderem, deixa eu pegar aqui uma imagem bem, bem, mais ou menos isso, então, por exemplo, você vai ter aqui, tá vendo, aqui, por exemplo, você vai ter aqui um morro, né, e aí você vai dividir em três trechos, né, um terço, dois terços, três terços, a app topo de morro, ela vai ser um terço, de cima para baixo, né, como o próprio nome diz, topo de morro, só que só vai ser a app topo de morro, se a altura for maior que 100 metros, né, a elevação, e a inclinação média foi maior que 25 graus, né, pode não parecer, né, você fala, caramba, né, então é comum, não é, é difícil você ter, é raro você ter uma, uma combinação assim, terrenos, né, relevos, com mais de 100 metros de altura, e uma inclinação maior que 25 graus, tá, é raro acontecer, então as apps topo de morro, elas são relativamente raras, e além delas serem raras, elas são difíceis de serem mapeadas, tá, por quê? Concorda comigo que o Rio é fácil, né, qualquer mapa que você pega, você tem aqui o, o, por exemplo, qualquer Rio que você pega aqui, você consegue delimitar a app, né, tá vendo aqui, você vê na plana, é só você fazer uma, definir a largura, que a gente chama de buffer, né, ou offset, né, no AutoCAD, comando offset AutoCAD, é, vou fazer um exemplo aqui pra vocês, né, o que é o buffer, né, o buffer, o buffer é, o próprio programa faz, pode ser tanto AutoCAD, como o, o ArcGIS ou QGIS, tá, eu vou, eu vou fazer amanhã mais, com mais detalhes, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, então, ó, que ver melhor, eu vou desenhar um Rio aqui, eu vou fechar esse AutoCAD, e vou abrir o AutoCAD, imagem aérea, e aí, então, o que que eu quero mostrar pra vocês, que as APPs de rios ou nascente, elas são relativamente fáceis de serem mapeados, porque, a gente consegue, lembra que a gente, que eu entrei no DataGel, e mostrei lá os rios, né, então, com os rios, você consegue, você consegue, você consegue, você consegue, delimitar as APPs, é só, só definir a largura, né, 30 metros pra cada lado, agora, as APPs de topo de morro, é mais complicado, porque, você tem que analisar as curvas de nível, e, não é tão simples assim, requer um pouco de, é um pouco trabalhoso, então, você, é comum a gente ver bastante trabalho de APPs de nascentes, ou rios, porque é mais fácil de delimitar, visualmente, agora, APPs de topo de morro, já fica um pouco mais complicado, tá, então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, vou colocar uma imagem, vou fazer do RioTGT mesmo, para poder colocar imagens de fundo, do RioTGT mesmo, Então, aqui, por exemplo, a gente está aqui na região metropolitana, né, então, por exemplo, concordam comigo que, uma imagem com boa qualidade, a gente consegue definir o Rio, né, por exemplo, vamos definir aqui a APP do RioTGT, certo, então, eu vou desenhar aqui, de forma bem grosseira, tá, eu vou pegar aqui, quer ver a região da Zona Leste, aqui, cadê o parque do Piqueri, lá na Zona Leste, acho que está aqui, né, a parque do Piqueri, aqui é a rua do RioT, então, aqui, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, pegar aqui a ferramenta de poliline, então, aqui está o trecho do Rio, então, eu vou desenhar só um pedaço, tá, estou desenhando aqui a margem do Rio, beleza, certo, vou botar a cor, certo, aí aqui, o que eu vou fazer, eu vou dar o comando de, vou desenhar do outro lado, então, eu vou desenhar aqui do outro lado, ó, mais ou menos aqui, estou desenhando no olho, tá, pessoal, estou sendo muito rigoroso, não, tá, então, está aqui, o título está aqui, certo, então, vamos lá, vamos voltar aqui, ó, vamos voltar aqui no, no slide, vamos ver, quanto que é a faixa de um rio? Eu acho, será que é maior que 50 metros? Vamos ver, aqui, vamos pegar a distância, eu vou pegar a ferramenta aqui da distância, cadê, 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 deixa eu mudar aqui, aqui, pegar aqui, vou pegar, por exemplo, daqui, ó lá, ó lá, quanto está medindo? 52 metros, né, mais ou menos, ó, 52, vou pegar aqui, mais ou menos, 50, então, um rio com 50 metros, quanto que vai ser a app dele? 50 metros, né, na verdade, tem mais que 50, né, então, aqui, ó, se a gente entrar aqui na internet, ó, aqui ele fala o seguinte, ó, rios com largura, entre 50 e 200 metros, tem que ter uma app de, quanto? 100 metros, tá vendo aqui, 100 metros, ó, largura entre 50 e 200 metros, que é o caso do 20, então, eu tenho que fazer uma app de 100 metros, como é que eu faço, tá aqui, né, é simples, ó, eu dou esse comando aqui, ó, o comando do offset, ó, o deslocamento, né, que a gente chama também de equidistância, eu clico aqui, ó, ele fala, ó, quanto que vai ser a distância, então, é 100 metros, né, aí eu clico aqui, olha só, e aqui, então, ó, o que tá em, em, essa cor aqui, vou colocar vermelho, até deixei mais grosso aqui, ó, tá vendo, ó, o que tá em vermelho, ó, é a PP, tá vendo, então, olha, olha só, a gente pode ver que toda a marginal TNT, ela está dentro da PP do TNT, inclusive, um trecho aqui das, né, uma boa parte aqui das construções, né, ó, o parque TNT aqui, ó, aqui no Tatuapé, aqui é Tatuapé, eu acho que é Tatuapé, aqui, ó, também no próprio parque, tá dentro do mar de PP, né, toda a marginal aqui, ó, a pista, a pista local, a expressa, né, elas estão dentro da faixa de APP do Rio TNT, tá, o que que eu quero dizer, quando você tem uma imagem assim, né, ou uma imagem de, de, é, vetorizada dessa forma, fica fácil você definir os rios, né, até porque os rios já estão desenhados aqui, né, por exemplo, aqui é o Rio TNT, mas eu sei que tem, por exemplo, aqui, ó, esse aqui é o Rio, esse aqui é o Rio, Pinheiros, né, o Rio Pinheiros, cadê, cadê o Rio, aqui, ó, esse aqui é o Rio Tamando ATI, né, o Rio Tamando ATI, então o próprio mapa já mostra, né, ó, o Rio, né, ó, tem um córrego passando aqui, né, ele mostra os rios mais, mais, é, de maior largura, agora, topo de morro é complicado, por quê? Porque o mapa não mostra, né, se a gente voltar aqui, ó, como é que você identifica um mapa de topo de morro? Beleza, ó, você tem que identificar pelas curvas de nível, lembra da aula passada, a curva de nível? Ó, por exemplo, aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, ele pegou, ele pintou de verde, tá vendo, Serra da Cantarela, Serra de Maile e Porã, então, todo esse trecho em verde é considerado topo de morro, por quê? Tem mais de 100 metros de altitude, de desnível, de altura, e tem uma inclinação maior do que 25 graus, então é considerado app, mas é complicado, porque você tem que olhar curva por curva, né, então, demora muito, então, com os programas, facilita, mas mesmo com o programa tem que fazer alguns, é trabalhoso, não é, tipo, você apertar um botão e gerar, né, rio não, rio é, literalmente, apertar um botão, ele gera as curvas, você só define a largura, ele gera, agora, topo de morro não, demora um pouco mais, olha só, aqui, ele desenhou aqui a linha, aqui ele desenhou aqui, o divisor de água, né, da bacia, também na parte mais alta, em marrom, e aí ele, ele definiu um terço, né, ó, topo de morro, certo? E por fim, né, a última app, são as, as, qualquer área que está, mais, mais, que 1800 metros de altitude, artigo 4, inciso, inciso, 10. Independentemente, do tipo de vegetação, pode ser uma vegetação, é, uma vegetação de mato atlântico, cerrado, não importa, ou pode ser tudo escabroso, não tem, é, tudo, de, em formato de pedra, não importa, maior do que 1800, é considerado app, tá? E aí você vai ter também as veredas, né, que ele fala, o que são as veredas? Fitofisionomia de savana, bioclima de savana, encontrada em solos hidromórficos, usualmente com a palmeira arbóreas, né, que é o nome da, essa planta aqui, Mauritia flexuosa, tá, Buritia emergente, sem formar docel, docel é a copa da árvore, né, ou seja, você, ela é uma vegetação rala, a palmeira está bem espaçada uma da outra, tá, em meio ao agrupamento de espécies arbustivos, herbácea, arbustivo também com arbusto, né, arbusto, até 60 centímetros de altura, herbácea é grama, né, até 10, 15 centímetros, tá, então, o que que vai ser a PP em veredas? Vai ser uma faixa marginal, em projeção horizontal, né, em planta, com largura mínima de 50 metros, tá, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado, tá, tudo bem? Então, aí aqui a gente vai entrando uma parte sobre, sobre a parte de, de recomposição, eu não vou entrar muito nessa, nessa, nesse detalhe, mas, ó, essa imagem aqui é bem legal, porque ela é um resumo, de todas as, é uma das imagens que eu acho mais bonita, mais interessante, ela mostra todas as apps em uma imagem só, tá vendo, app de restinha, né, que seria lá do, do, do mangue, nascente, aqui, ó, 50 metros, faixa de, é, rios, né, que é mata ciliar, tá, pra quem não sabe, mata ciliar, né, mata ciliar é aquela vegetação que fica ao longo do, da área de, 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 do rio, rio, né, e ela é importantíssima para evitar o, 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 assoramento do rio, né, ela serve como uma barreira verde para proteger contra a erosão, né, até mesmo dificultando a, o desmatamento, né, então, toda essa vegetação em volta do rio é chamada de mata ciliar, tá, tá, então aqui, ó, nascente, ó, encosta, maior que 45 graus, topo de morro, tá vendo aqui, ó, a área de cima, então, acho essa imagem bem interessante, tá, aí que a gente tem a parte de regime de proteção, que é sobre recomposição, é, ele fala o seguinte, ó, aqui, artigo 7, a vegetação em APP, ela deve ser mantida pelo proprietário, tá, de uma, de uma fazenda, de uma chácara, tá, então, se você suprime a vegetação da APP, se você arranca a vegetação da APP, você é obrigado a recompor, a replantar, tá, então, isso é, lembra lá do, do, do poluidor pagador? Então, você tá atirando, você tá poluindo, né, então, você precisa recompor, tá, plantar, tá bom? Então, aqui tem umas, aqui, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, mas ele fala aqui de algumas, que a norma fala, o quanto que você tem que, que plantar de volta, né, isso é chamado de módulo fiscal, né, quanto mais você, a, né, constrói, maior o módulo fiscal, né, maior a área que você tem que replantar, então, aqui tem uma tabela que fala sobre o quanto que você tem que replantar, tá, eu não vou entrar muito em detalhe aqui, funcionando, tá, tá, então, bem, era isso que eu queria mostrar pra vocês, vocês têm alguma pergunta pra fazer e tal, amanhã, eu vou fazer uma demonstração, é, de como fazer um mapa com o app, acho que vocês vão gostar, beleza, pessoal, tem alguma pergunta? É, professor, você salvou esse texto? Salvei. Ah, tá, obrigado. Salvei sim, tá lá na pasta aqui, é pasta arquivos, né, aqui, material de aula, tá aqui, ó, mas eu vou colocar, eu vou mudar algumas coisas, vou colocar aquele fungo cinza, né, eu vou padronizar, né, como, naquele formato, né, eu vou padronizar, mas eu vou fazer isso amanhã, tá, mas já tá aqui, temporário, né, depois eu coloco ele padrãozinho, certo, pessoal? Beleza. Tá bom? Deixa eu fazer a chamada, como sempre, né, prontinho, vou parar de gravar aqui, então,